Eu nunca te deixo, nunca vou te abandonar Salve, salve, internota! Bem, minha gente amiga, é com muita tristeza aí que eu noticiou o falecimento de Osiel Rodrigues O cantor gospel foi encontrado sem vida, amarrado a um outro rapaz Pois é, minha gente amiga O cantor gospel Osiel Rodrigues foi encontrado sem vida pela polícia Na zona rural do município de Fazenda Rio Grande, no interior do Paraná As primeiras informações dão conta de que Osiel estava amarrado em uma árvore Junto com outro homem, que ainda não teve a identidade divulgada à imprensa Segundo o policial que atendeu a ocorrência As vítimas estavam amarradas com os corpos de frente para uma árvore E tinha vários disparos de arma na região da cabeça O que pode sinalizar a execução Mas quem era Osiel Rodrigues? Figura muito conhecida no interior do Paraná O cantor gospel Osiel Rodrigues tinha 40 anos Era publicitário e chegou a disputar o cargo de deputado estadual pelo PPS em 2018 Ele obteve 1.020 votos e não foi eleito Em suas redes sociais, ele sempre aparecia com nomes importantes do cenário gospel Como o ex-vice-presidente do Gideões, pastor Wesley Ricardo Osiel era casado e deixa duas filhas adolescentes Quem te escolher, quem te escolher e quem ainda pode, para você, para você, para você, para você Eu nunca te deixo, nunca vou te abandonar E se as ondas entram no...